O site de hoje vamos falar sobre desentendimento de casais em condomínios. Normalmente, quando isso acontece, é um baita de um transtorno para o síndico e para as unidades vizinhas. Algumas medidas podem ser tomadas. Uma delas é chamar o casal para conversar. Normalmente, uma boa conversa resolve esse tipo de problema. No entanto, pode acontecer de não resolver. Saiba que, nessas hipóteses, você tem outras medidas que podem ser tomadas. Quando há risco de agressão física entre as partes, o mesmo para crianças, o melhor sempre é fazer a comunicação à autoridade policial. Você deve acionar a polícia. Diz que o 190 faça a comunicação e deixe a polícia tratar do problema. Essa não é uma ação exclusiva do síndico. Ou seja, qualquer vizinho da unidade pode fazer a mesmíssima comunicação. Então, o condomínio que tem algum tipo de dúvida quando procura o síndico também pode ser orientado a acionar a polícia. Isso protege a todos e é, inclusive, um ato de cidadania. Outra providência que você pode tomar é aplicar penalidade multa à unidade. Caso o seu regulamento interno não preveja especificamente essa situação, se utilize da norma 10.151, uma NBR, ela estabelece o nível de ruído que pode ser produzido por uma unidade ou por alguém no entorno durante o dia ou a noite. Havendo excesso de ruído, há a possibilidade de aplicação de multa para a unidade. E quando, efetivamente, esse tipo de situação pesa no bolso, as pessoas pensam duas vezes. Recapitulando, você pode ter uma boa conversa com o casal, pode acionar a polícia, pode aplicar penalidades para a unidade. O que não pode é não fazer nada. Fica a dica.